olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 122 esse ponto ele é múltiplo de dois mais um então primeiramente eu vou fazer aqui dois mais dois mais dois mais dois e assim por diante tá lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui para começar eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas tá eu vou dar duas lançadas eu vou trabalhar somente com ponto alto duplo aqui eu vou contar 1 2 3 4 5 6 7 aqui na sétima correntinha eu faço um ponto alto duplo faço uma correntinha de separação vou dar duas lançadas eu vou trabalhar bem aqui na segunda correntinha tá então eu pulo esse vem aqui por trás pego aqui na segunda correntinha contando daqui né para cá da esquerda para a direita tá bom a segunda correntinha e faço aqui um ponto alto duplo sem terminar aqui sem terminar dessa forma ou dar duas lançadas eu vou pular um pouco no seguinte faço um ponto alto duplo e termina aqui assim dessa forma faço uma correntinha de separação duas lançadas vou pegar aqui por trás nesse mesmo que eu fiz o primeiro ponto alto duplo aqui o primeiro tá eu pego aqui no mesmo lugar faço um ponto alto duplo sem terminar e aqui eu termino arrebatando faço uma correntinha duas lançadas volta aqui por trás aqui nesse mesmo lugar faço um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas por um ano seguinte e faça aqui o ponto alto duplo e termina assim ok faço uma correntinha de separação então é assim que eu vou seguir fazendo tá essa carreira ok chegando aqui vou fazer aqui ó uma correntinha duas lançadas eu pego aqui por trás vem aqui no mesmo tá aqui faço um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas eu pulo um bem aqui no último faço um ponto alto duplo sem terminar e arremato faço uma correntinha ou duas lançadas aqui por trás eu venho aqui no mesmo faço um ponto alto duplo sem terminar ou duas lançadas eu venho aqui no último no mesmo que eu fiz aqui tá e aqui eu termino ok então agora a gente vai fazer a segunda carreira que vai ser uma repetição aqui tá na primeira carreira faço uma duas três quatro correntinhas viro ou duas lançadas então olha só aqui eu fechei junto tem uma correntinha aqui aqui eu fechei fechei junto tá então aqui eu vou fazer um ponto alto duplo eu faço uma correntinha ou duas lançadas vem aqui por trás eu pulo essa correntinha vem aqui na última e faço aqui um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas eu pulo essa correntinha e aqui onde eu fechei juntos eu faço aqui um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma correntinha e arremato uma correntinha e novamente volta aqui no mesmo aqui eu faço um ponto alto duplo sem terminar aqui tem uma correntinha e aqui tem o ponto alto duplo fechado juntos então é aqui que eu faço novamente ok então agora é só seguir fazendo tá bom lá o tamanho que você quiser se você gostou deixa no joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau 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 Tchau